Essas embalagens, todo mundo me pergunta onde que eu compro embalagem, quais são as medidas. Então assim, já gravei alguns vídeos falando sobre isso, né? Mas eu vou reforçar que eu não tenho fornecedor específico, tá? Não tem como eu indicar assim, ah, manda o link pra mim. Eu não tenho como indicar um fornecedor, porque essas caixas aqui eu não compro tudo no mesmo lugar. Eu vou comprando aleatório. Eu entro na Shopee, que é um site, né? Eu não sei se vocês conhecem aí. Eu entro na Shopee e pesquiso por caixa de papelão e boto a medida que eu uso. Normalmente eu uso 30, ela é 30 de largura por 40 de comprimento e em torno de 7 a 10 centímetros de altura. 7 centímetros, 6 centímetros mais ou menos pra quando eu vou botar 6 suplais, 6 americanos. 10 centímetros quando eu vou colocar 12, tá? Então eu pesquiso nesse padrão de caixa desse tamanho e aí eu vejo e compro, entendeu? Na Shopee, vejo qual que tá com o melhor frete, vejo qual que tá com o melhor preço, não tem específico, tá? Então toda vez que eu vou comprar, toda vez eu faço a mesma pesquisa. E também compro em lojas aqui na minha cidade, lojas de descartáveis, tá? Tudo que vende assim, caixa pra pizza, caixa de salgado e aí eu entro na loja e olho a caixa que for mais bonitinha, né? Que eu tô mandando crochê americano. Então eu gosto de caixas assim mais bonitas, que sejam mais resistentes e também que não sejam tão pesadas. Porque tem uns papelões que são bem pesados, né? E quanto mais pesado, mais caro fica o frete pro cliente. Então, caixa que seja uma caixa boa, né? Resistente, que não seja muito mole, molenga ou que seja um papelão muito, assim, inferior, né? E que não seja muito pesada também e que não seja material inferior, tá? Então eu entro nessas lojas e pesquiso. Normalmente eu gosto de comprar caixa assim, ó. Essas caixas aqui são caixas próprias pra correio, né? Que ela não tem aquela tampa bonitinha, né? Então eu uso também muito dessas daqui, quando vai muita coisa pro cliente. E eu compro mais caixas para torta, caixa de torta. De botar bolo, tortas, tá? Que ela tem essa tampinha aqui, eu acho bem legal. Fica mais bonitinho, mais chique, né? Tá bom, meninas? Então, meninas e meninos. Então fica essas dicas aí pra vocês. Agora vocês vão me ver embalando a encomenda. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu tenha ajudado de alguma forma pra vocês. Eu contribuí de alguma forma com alguma dica, alguma coisa assim que eu falei que foi legal. Que foi pra vocês o pulo do gato aí, pra vocês. Se aconteceu isso, se te ajudou de alguma forma, não esqueça de me ajudar também. Deixa no joinha. Se inscreve aqui no canal, dá uma navegada aqui nas minhas playlists. Tem muita dica legal, muito passo a passo aqui. Não tem só vlog, tá? Se você lembrar de alguém, compartilha esse vídeo lá nos grupos. Que eu tenho certeza que as crocheteiras ficam felizes quando chega vídeo novo assim, novidade. E também se você fizer esse modelo, não esqueça de me marcar lá no Instagram. Vou amar ver o seu resultado. Eu amo ver, gente, quando vocês me marcam. Eu vejo o trabalho de vocês. Se você é crocheteira que trabalha com crochê, faz encomenda e quer que eu compartilhe o seu perfil também, me marca nos stories, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer modelo que você fizer desses daqui, pelos passo a passo, não esqueça de deixar um comentário aqui pra mim, aqui embaixo. O seu comentário pode ser a dúvida de alguém. Então, muita gente faz essa pesquisa de vir aqui no comentário pra ver quando tá com dúvida, né? Deixa eu ver se alguém já comentou isso que eu tô com dúvida. E aí a pessoa vem aqui e você consegue ajudar mais pessoas também, tirando sua dúvida aqui no particular. Mas se for alguma dúvida mais no privado, né? Se você for uma pessoa mais reservada e não queira colocar aqui no público, pode me chamar lá no Instagram, que eu te ajudo também lá pelo direct, tá ok? Eu vou organizar tudo isso aqui, todas essas peças. Vou ver qual caixa que vai caber, né? Pra mudar pras clientes. Fiquem aí, assistam até o final. Pode ser que na hora que eu esteja embalando, pode ser que você tire mais alguma dica aí legal pra você, tá? E a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON